Eu chamo-me Carolina Costa, sou aluna do terceiro ano da licenciatura em Microbiologia da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto e participo no Clube dos Investigadores há dois anos. O Clube dos Investigadores é um programa que permite aos alunos de licenciatura participar em projetos de investigação que estão a decorrer nos laboratórios de CDQF. E no meu caso concreto estive inserida no Laboratório de Química Analítica, que é o laboratório onde se faz a monitorização e automatização de análises químicas, inserida no projeto SWIM, monitorização da interface solo-água e desenvolvimento de métodos automáticos de análise. Eu concretamente estive a fazer a montagem de colunas solo a escala laboratorial e a desenvolver métodos de fluxo que permitam a análise dos licenciados e da água de entrada de acordo com parâmetros de referência. Esta participação no Clube dos Investigadores permitiu não só contactar com profissionais da casa, com investigadores da Universidade Católica, mas também conhecer e aplicar novas técnicas e ganhar independência e experiência laboratorial que ultrapassam largamente o nível daquela adquirida em aula. Legenda Adriana Zanotto